Não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Teu lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troca o nosso acompanhão Pelo prazer de prestar Palácios de quem faz Como no deserto isso vai passar Por isso desistir estou Enquanto as minhas coisas se esgotar Porque o anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Não vou perder a guerra Te roubar em meio a sensações É mágica a fé já Posso não ter o amanhã Mas hoje sei Esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está mudando de mim Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Teu lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Eu troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios de pesas Como no deserto isso vai passar Por isso desistir estou Enquanto a minha força se esgotar Seu ódio vai me alimentar Te adorar é o que sustenta E te pego Não vou perder a guerra Te louvar em meio a sensações É mágica estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está mudando Para que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio a sensações É mágica estratégia É mágica estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Não vou perder a guerra Não vou perder a guerra Te louvar em meio a sensações É mágica estratégia É mágica estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Graças a Deus, graças a Deus Uma salva de palmas, Senhor!